Olá, eu sou a Patti Fang, eu faço parte do projeto Vamos ao Cinema Juntos, que tem parceria com o Belas. Bom, eu sempre frequentei o Belas e isso se intensificou depois que eu entrei para o Vamos ao Cinema Juntos. Eu vi inúmeros filmes aí, passei muitas madrugadas no leitão, muitas noites de sábado na sessão açougue da sala drive-in, que eu amava. Mas um filme que me marcou muito foi Bacurau. Eu tinha visto o trailer e não tinha me chamado a atenção, mas daí, assim, vários amigos meus que trabalham com cinema estavam super elogiando. E o filme estreou na quinta-feira, a gente marcou a sessão com o Vamos ao Cinema Juntos no domingo. E era um domingo chuvoso, que eu até pensei, né, tipo, nossa, não, não vai ter muita gente. Engano meu, a sala estava lotada. Bom, como vocês sabem, o filme é incrível, né? E trilha sonora, envolvente, tudo, enfim. O herói que o Brasil precisava, né, o Lunga. E aí, a hora que o filme acabou, todo mundo aplaudiu, assim, isso foi muito emocionante pra mim. E, enfim, tô morrendo de saudade do Belas. A galera toda que trabalha aí, que sempre tratou a gente muito bem. E espero que isso tudo acabe logo, pra eu poder frequentar o Belas duas, três, quatro vezes por semana. E aí